Já imaginou como seria a sua vida, vendo tudo embaçado ou até mesmo sem enxergar? Pois é, tem pessoas que já convivem com isso há um bom tempo. Pessoas com um grau muito elevado necessitam dos seus óculos para fazer suas atividades diárias, sejam elas profissional ou até mesmo pessoal. Por isso, diante desse cenário que estamos vivendo, a ótica é tão fundamental, pois ela cuida da sua saúde ocular. E com isso, a rede de ótica Joia Look está funcionando neste período com todas as orientações feitas pela OMS. Entre elas, EPIs adequados, horários reduzidos e redobramento de limpeza tanto dos nossos equipamentos quanto dos nossos ambientes. Tudo isso para um melhor atendimento aos nossos clientes e também um cuidado com os nossos colaboradores. Ah, e eu já ia esquecendo. Se você não vai se deslocar até uma de nossas lojas, não se preocupe, nós iremos até você. Basta somente ligar e agendar nossos atendimentos. Basta somente ligar e agendar os nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto